Fala galerinha, seja bem vindo aqui a mais um compilado de vídeos do Vitor Ortigás Ó, sem mais delongas, não vou fazer enrolação não Ó, vai ter vídeo de vó, vai ter vídeo de mãe, vai ter vídeo de tudo quanto é gente Do jeito que vocês gostam, então assiste até o final Deixa um like aí no vídeo que me ajuda muito e um comentário também E espero que gostem, fui! Não, não, volta aqui, sua peste dos inferno Não mãe, não, não foi culpa minha, para, por favor Depois que faz a culpa não é mais... Obrigado vó Toma fi, bate uma Bate outra Essa daqui já era Bora entrar para comer um bolinho que a vovó acabou de fazer? Não, nada não, estou secando o cabelo só O que você está fazendo com meus pregador? Pregador? Aonde? Guarda já onde você achou, se você perder um eu vou fazer você engolir ainda Tá bom mãe, já vou guardar Olha o que a mamãe deu para mim e não deu para você Eita, dezão O que você acha de a gente fazer um rolo? Rolo? No quê? Eu te dou essas três notas e você só me dá essa daí Você tem três? Eu quero Aí, fechou Agora eu tenho três Eu tenho mais do que você Então, tu ganhou de mim Maria roubou pão na casa do João Canta, amor reine Chuaquina, sapatona, adora uma pepecona Ô prof, olha a Thaís, ela não me deixa em paz Prof, prof, que garota insuportável, mano, credo Alguém faz a chamada para mim, por gentileza Eu estou morrendo de dor de cabeça Eu faço, prof, eu Eu João Presente Vitor Presente Thaís Não veio Ô mano, você não está vendo eu aqui não, garota? Ô prof, que eu saiba aqui não é presente Olha, alohane, me segura, velho Que eu vou pegar esse caderno, dar o nome dela e vou enfiar na roia Coloca presente para ela, por favor, Maria Joaquina Ouviu, Maria Joaquina Ios Isso é para você aprender Nunca mais me responder Não rela a mão nele, ordinária Passa para cá, Fih Toma, Fih, taca um Quando eu te pegar, moleque Quieta, rapariga Taca o outro, Fih Vamos, passa para dentro, Fih Vamos comer um bolinho A gente conversa em casa Olha, moleque, passa para dentro Eu te quero no meio Tá bom, já estou entrando, ah, Fih Pronto, eu entrei, quer mais o quê? Não fala assim que me come, sou só fringa Eu já te avisei para não relar a mão nele na minha casa Passa para cá, Fih Isso vai durar quanto tempo? Uns três dias só Bora comer um bolinho que a vó que eu acabei de fazer? Adios, mamãe Vem Oi, tia Tia, olha o Thais furando fila Cala a boca, insuportável É mentira dessa garota, tia Eu sempre estive aqui Ah, então você está cortando fila, é, mocinha? Mas eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Engraçadinha Pode voltar para o final da fila, vai Então você gosta de bancar a X9, né? Nossa, gente, que cheiro de mierda Eu acho que a Maria Joquina cagou na roupa Não, gente, eu não tô... Ai, que catinga, né? Não, gente Saiu da fila, perdeu lugar Para, eu já falei que eu vou depois, ó, mãe O que foi dessa vez? O que andré é esse? Sai um disso aí, ó Não quer tomar banho, já falei há meia hora ainda Me respondeu ainda E desde quando violência vai resolver alguma coisa? Só vai fazer o menino crescer delinquente? É com o diálogo que se resolve as coisas Filho, vai tomar banho, por favor? Tá bom, já tô indo Pronto, resolvido, simples É assim que se resolve Fudeu Quebra Quebra tudo Teste dos infiernos Eu já mandei para usar um copo de massa de tomate Parece até uma criança de 5 anos quebrando o copo desse jeito Se acaba, vocês vão tomar tudo água na mão Hum, tá muito nesse celular ultimamente, viu, Regina? Tá saindo com alguém e não tô sabendo? Poxa, claro que não, bobinha Eu tô convidando o máximo de pessoas Pra baixar o TikTok com o meu link Você pode ganhar até 98 reais Por pessoa que você convidar É claro, depois já concluir algumas tarefas Dentro do aplicativo Quê? Como assim convida? Dentro do TikTok vai ter uma moedinha Que fica bem aqui em cima, ó Aí vai ter um código Você copia esse código E manda pras pessoas Se a pessoa baixar o aplicativo E usar o seu código Você e ela ganha recompensas Quanto mais pessoa você convidar Mais dinheiro você ganha Regina do céu Como assim você não me falou isso antes? Já manda aí o código pra eu baixar Eu já vou pegar o meu e mandar pro grupo da igreja Pra eu baixar Lembrando que a pessoa que você convidou Tem que usar o aplicativo Quanto mais dias e vídeos ela assistir Mais você ganha Ah, e lembrando que a pessoa Tem que ser maior de 18 anos, viu? Tá bom Eu já até ganhei recompensa Olha aqui, olha aqui Clica no link na descrição Pra fazer o download do TikTok agora Senhorita Pamela Pode abaixar as calças E deitar nessa maca Por gentileza com as pernas abertas Abusado É pra fazer o procedimento Ah, tá, desculpa Com licença Que eu vou colocar a mão pra analisar, tá? Tá bom O que foi isso? Ai, desculpa, doutor É que ela é involuntária Eu tenho vida própria Ah, tá Já tô finalizando Pronto, senhorita Pamela Já finalizamos Ah, mas já Já marca o retorno pra mim, tá, doutor? Tá tudo certo Você não vai precisar fazer retorno Como assim? Mas Tá tudo certo Não vai precisar Ah, então tá Tchau Tchau Mamãe Você tá comendo Do lado da sua avó, moleque Sem educação Vagabunda Não, rela a mão nele Fih, pode comer o bolinho Que a avó fez antes de morrer Obrigado, vovó Acaba logo esse daqui Me enterra de uma vez Que eu não aguento mais Antes que eu estraçalhe Essa ordinária na porrada Pelo amor de Deus Acaba logo Olha, eu te tirei da casa da sua mãe Então eu exijo que você me obedeça, mocinho Não Você não me manda Você não é minha mãe Sua véia Você não me deu outra opção Oxe Ai, eu sou um monstro Eu tô me sentindo um lixo Ai, perdão Deus Ai, eu sou um monstro Ai, agora que a mamãe morreu Essa casa é nossa Nossa, mas essa casa tá caindo uns pedaços Não fala assim da casa da vovó Grita, espernia Que ela não tá mais aqui pra te depender Ai, você tá um satisfatório Achou que só porque eu tinha morrido Eu não ia defender mais meu netinho Ordinária Obrigado, vovó Dá uma, fi Agora entra Abre a geladeira Que tem um bolinho escondido Que a vovó deixou pra você Tá bom? Tá bom Ordinária Hoje é Nuggets A fila vai estar gigantesca Eu tenho que dar um jeito De chegar primeiro Ai Professora, deixa eu ir no banheiro rapidinho Não, já já recrei É que eu tô muito apertado Por favor Vai logo, vai logo Sai da frente, querido Eu ajudei Guarda o lugar pra mim Ah, não acredito Sai da minha frente Você não vai cortar minha fila não, tio? Por que a fila já tá nesse tamanho, gigantesca? A professora liberou o sexto ano primeiro Então sai da minha frente Eu rapidinho, eu pego a minha Já sai, fica calma aí Eu te avisei Mexe com a pica Que a mente explica Como me obedecei Pau mandado, nós trata assim Se não gostou, nós mata o curirim Porque o frisa perto de mim É igual capim Olha o que a vovó me deu e não te deu Tô nem a... Eita, cinquentão Bora trocar Trocar? Você tem quantas aí? Eu tenho duas Duas, ó É mais que uma? Duas Beleza, vamos Nossa, aí sim, hein? Olha, meu filho Já que a gente passou pra trás da outra vez Toma esses cinquenta reais Falso Chega lá e troca com ele Por qualquer nota que ele tiver Que você vai sair no louco O que que tu tá rindo aí, pirralho? Não, nada não O otário O que que você falou? Não, nada não Tava cantando uma música E aí, gostaram do compilado? Deixa aqui nos comentários Que eu adoro ler os comentários de vocês A opinião E é isso, gente Obrigado você que assistiu até aqui Um beijão E até o próximo compilado, viu? Fui Ô, Fui Usa o meu link Que tá aqui na descrição Pra fazer o download Do TikTok agora Tá bom? Usa lá, Fui Tchau 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 Tchau